Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar do Lula que disse que roubar pãozinho e roubar remédio agora tá ok também. Ele já tinha falado que roubar celular podia também, né? E o pessoal rouba celular pra comprar uma cervejinha e coisa e tal, agora rouba um pãozinho pra alimentar o filho, rouba o remédio porque tá precisando. Vamos entender a lógica da segurança pública do Lula? Porque, na verdade, essa frase aqui foi dita no momento do lançamento do pacote de segurança pública dele. É, teoricamente, isso tá dentro de um discurso pra acabar com a violência e com a insegurança no país, né? Vamos ver o que o Lula considera segurança pública nesse caso, né? Essa notícia foi sugerida por Desenhei o Peter mamando a Dilma, conservador maconheiro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é isso mesmo. Essa frase aqui é absurda, mas é mais absurda ainda quando você percebe que ela foi dita num evento de segurança pública. É isso daí. O Lula lançou ontem um grande pacote de segurança pública com um monte de mensagens que a maior parte delas eu vou criticar aqui. Não vou falar todas nesse vídeo, tá? Nesse vídeo aqui eu vou falar só sobre essa frase aqui e sobre a intenção desse pacote de segurança pública. Mas teve, por exemplo, ontem foi liberado o decreto sobre posse de armas e porte de armas. Então, sacaneou um monte de gente aí. Um monte de arma deixou de ser vendida. Tem gente falando que vai ter confisco. Eu vou falar sobre essa parte do decreto de armas em outro vídeo. Também teve um pacote de segurança pública que diz que agora ameaçar a vida do Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma dá 40 anos de cadeia pra quem fizer e coisa e tal. Já viu que não pode falar mais nada. Não pode fazer mais nada porque se ameaçar qualquer coisa, político e coisa e tal, meu amigo, 40 anos de cadeia. Vou falar sobre isso num outro vídeo também. Nesse vídeo aqui eu vou falar só sobre o evento em si que o Lula lançou esse pacote, esse grande pacote de medidas de segurança pública. E aí em determinado momento ele relativizou a pessoa que rouba um pãozinho, né? O mais engraçado dessa história é que a maior parte das padarias, se você pedir um pão, falar que tá com fome, pedir um pão, elas dão pão pra você. É muito raro você ter que roubar pão pra alguma coisa, né? Mas o Lula tem esse interesse, ele quer dizer que não que o povo, ele quer relativizar a propriedade privada. Ele acha que se você pedir errado, não, tem que ir lá e roubar, tem que ir lá e tirar na mão da padaria. E no final das contas relativizando essa coisa que é um absurdo, né? Ainda mais falando em segurança pública, porque é lógico, começa com pãozinho, começa com remédio e um celular. Já falou que celular também, se roubar celular não tem problema, porque o cara quer tomar uma cervejinha, né? Então tá roubando o celular ali e coisa e tal. O Lula, ninguém tem dúvida disso, é o cara que é o candidato preferido de 10 entre 10 assaltantes que estão na cadeia. Porque todos eles acham isso, né? Pô, roubei aquele carro ali, mas é porque queria dar uma voltinha, porra, sacanagem. Por que que não pode roubar carro dos outros, né? Pô, esfaqueei a pessoa ali, matei ela pra roubar o celular, derrubar a carteira dela porque eu queria tomar uma cervejinha. Pô, qual o problema? Qual o problema? Não tem problema nenhum, não é isso? O que o Lula tá dizendo? Essa é a ideia do Lula realmente, né? Como eu falei pra vocês, é curioso que no Brasil tem o princípio da insignificância, o princípio da bagatela, né? Realmente se você roubar pouca coisa, o furto famélico que eles chamam no direito, né? Quando você rouba um pão pra comer, que é o que ele usou no discurso dele aqui, isso já não é criminalizado, você já não vai pra cadeia por isso hoje em dia, né? O que acontece muitas vezes é justamente pessoas que começam a abusar desse direito, começam a roubar pão todo dia, aí é outra história, né? Não é uma questão de fome realmente, é uma questão de você começar a abusar do direito. Mas o Lula falou como se isso existisse, como se não, tem gente que rouba pãozinho na padaria e vai pra cadeia, não pode, coisa e tal. Gente, não existe isso, a lei já proíbe esse tipo de coisa, né? Muitas vezes não tem um advogado, defensoria pública tem no Brasil inteiro, ninguém fica sem advogado com a defensoria pública. Muitas vezes não vai um juiz, então o cara não pode ser preso, porque pela lei brasileira, sem a visão, sem um juiz supervisionando a coisa, ninguém vai preso aqui no Brasil, né? Enfim, o que o Lula falou aqui é o normal do Lula falando. É besteira, falando idiotice e mentira. É o padrão Lula de comunicação, né? Enfim, a frase que você colocar aqui realmente é uma frase populista, dizer não, porque às vezes o pai tá passando fome, e aí rouba um pãozinho e depois vai pra cadeia e coisa e tal. Não, isso não existe. A lei já garante esse direito de não ter cadeia neste caso, né? Pode ter pagar serviço prestado, pode ter que pagar cesta básica e coisa e tal, mas ir pra cadeia não vai. No entanto, o Lula usa isso e repara, ele falou isso num evento de segurança pública. Então ele falou isso minando a segurança pública, ou seja, dizendo que não, tem que tomar cuidado, tem que pegar leve com quem rouba e coisa e tal, né? Enfim, olha como é que tá uma maravilha lá na Califórnia, agora que definiram que abaixo de 900 dólares não pode ir pra cadeia, né? O pessoal tá fazendo a festa lá, né? Enfim, o que que tá acontecendo aqui, né? Esse discurso que ele fez foi justamente no lançamento do Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania. E além dessa declaração polêmica, ele também disse a declaração de que a cadeia está cheia de gente inocente. Olha, eu tenho que confessar pra vocês que nisso daqui eu concordo com o Lula, tá? Eu que presenciei como é que funciona o processo penal no Brasil, eu posso dizer isso pra vocês com certeza. Tem muita gente inocente na cadeia no Brasil, infelizmente. Se vocês soubessem o quanto de gente inocente tem na cadeia no Brasil, o pessoal não ficava nessa história aí de que ah, não, se o cara tá na cadeia, ele é culpado. Um dia pode acontecer com você, eu tô te falando, hein? A justiça estatal é falha pra caramba. Pra um dia botarem você numa situação e tu acabar na cadeia acusado de alguma coisa que você não fez, pouco custa. Mas, é lógico, o que ele falou aqui é no interesse de liberar preso, liberar geral e coisa e tal, e aí realmente é uma coisa complicada essa ideia, né? Bom, o que que ele falou aqui? Teve também a manifestação a favor da descriminalização das drogas. Isso daqui também eu sou favorável, como eu digo pra vocês, eu acho que droga, desde que a pessoa não roube ninguém, desde que ela não agrida ninguém, desde que ela não use violência com ninguém, se ela quer se drogar lá, meu amigo, o problema é dela. Não tem nada a ver com isso, ela que vide lá com as drogas dela. No final das contas, é um esforço danado que a sociedade faz pra proibir essas coisas, e no final das contas não adianta muito, não resolve muita coisa. Eu não estou dizendo que droga é bom, que você deve... Não, o contrário, droga é ruim pra caramba, destrói a vida do sujeito, destrói a família, destrói tudo, ninguém deveria usar droga. O meu ponto é, se a pessoa quer usar, meu amigo, olha só, eu deixo pra lá, eu não quero nem saber. Enfim, essa é a história aqui que ele falou do programa dele. Agora, o mais curioso dessa história foi o objetivo desse programa. Olha só como diz aqui o valor, né? Pacote de segurança pública é a maior investida de Lula nas bases eleitorais do bolsonarismo. Ou seja, ele está querendo conquistar os bolsonaristas. Ele está querendo trazer o tema da segurança pública, que é um tema importante, que é um tema que faz realmente muita gente votar no Bolsonaro. Porque, embora, é o que eu digo pra você, embora eu, pessoalmente, eu como libertário, concordo que a cadeia está cheia de gente inocente, está mesmo, o processo penal brasileiro é complicado, cheio de erros e também que sou também a favor de descriminalização das drogas todas. Mas a verdade é que a maior parte do pessoal que apoia o Bolsonaro é contra essas coisas. Não gosta disso daqui. Eu acho que não se pode, de maneira alguma, relativizar a propriedade privada. Roubo é roubo. É errado e não tem o que dizer. Então, a questão de roubar um pãozinho é errado de qualquer forma. Agora, meu amigo, droga, meu amigo, se o cara está roubando droga, se ele não está fazendo nada além disso, se ele está só usando a droga, o problema é dele. Eu não quero nem saber disso daí. Bom, enfim, mas repara, isso daqui, certamente, tudo que tem aqui é contrário ao que o pessoal bolsonarista acredita. Tipicamente, o pessoal que vota em Bolsonaro, muita gente vota em Bolsonaro exatamente porque vê ele como uma pessoa que, ao contrário do Lula, vai pegar mais pesado na segurança pública. Vai fazer uma abordagem mais, olha só, na dúvida, bota na cadeia que é pra tranquilizar a população. Esse tipo de abordagem é uma abordagem que, por exemplo, o Naíbe Bukele está fazendo lá em El Salvador, que melhorou muito a segurança lá. Está desrespeitando um pouco o devido processo legal, não tem toda aquela garantia de direitos humanos, isso é um problema, mas, no final das contas, o fato é que aumentou a segurança média da população. A custa de alguns inocentes estarem na cadeia? Sim. A custa de alguns inocentes estarem na cadeia. Isso justifica? Uma coisa justifica a outra? Dá pra você botar inocente na cadeia pra tranquilizar o resto da galera? Eu acho que não. Mas, enfim, o fato é, é uma escolha, é uma decisão aí de muita gente, principalmente o pessoal que vota em Bolsonaro, principalmente o pessoal mais pobre, que justamente é quem mais sente o problema da insegurança pública. O Lula fez esse pacote, supostamente, pra conquistar os eleitores do Bolsonaro, e aí fala que estão que roubam o pãozinho, vão descriminalizar as drogas, e não sei o que elas é. Eu acho que ele tá fazendo isso aqui errado, tá? Mas não entenda mal, não. É porque tem uma medida nesse pacote que certamente visa o eleitor do Bolsonaro, que é a questão de proibir crimes contra o Estado Democrático, de aumentar as penas dos crimes contra o Estado Democrático. Ou seja, o que é isso daqui? É basicamente proibir fazer manifestação contra o Lula. É isso que é o crime contra o Estado Democrático. O que o Lula tá colocando aqui, a gente vai falar sobre isso num outro vídeo, não vou falar aqui, mas esse pacote é justamente, isso sim pode afetar o pessoal que pretende tirar o Lula do poder. Aí tem algumas outras coisas aqui, limitação de arsenais de armas em mãos de civis, ou seja, proibição de você ter armas, você fica mais agora na mão dos ladrões e na mão do governo, você não tem como você mesmo se defender, um absurdo isso, a violência tá caindo ano a ano, ano passado teve o menor número de mortes violentas no Brasil em toda a série histórica, felizmente devido ao quê? Ao aumento do armamento na mão de civis. E nada me tira da cabeça que justamente essa urgência que eles tinham de tirar Bolsonaro do poder, em grande parte, é justamente pra evitar que ficasse provado de uma vez por todas que armar a população, deixar as pessoas terem armas, caia a violência. Porque esse é o grande argumento que eles usam, não, a arma na mão de civil vai aumentar a violência e coisa e tal, e se você olhar os números desde que Bolsonaro assumiu e aumentou muito as armas em mãos de civis aqui no Brasil, a violência só caiu. E se Bolsonaro fica mais quatro anos, a violência vai cair mais quatro anos, e aí ia ficar difícil pra eles jogarem essa desculpa de que não, arma na mão de civil aumenta a violência e coisa e tal, ia ficar difícil eles emplacarem essa mentira deles. Enfim, outro crime que torna homicídio cometido nas escolas como crime hediondo, ok, não sei se vai ter tanta diferença, você sabe que crime hediondo hoje em dia já faz muito pouca diferença, né, porque tudo que tinha de punição mais severa pra crime hediondo, o STF foi declarando inconstitucional ao longo dos anos, hoje em dia basicamente crime hediondo é o crime que é chamado hediondo, mas não muda nada em termos de pena, tem alguma mudança em termos de tempo pra você sair incondicional e coisa e tal, mas muito pouca coisa, né, então, esse aqui é o pacote dele, então, a questão do pacote de armas eu vou falar no outro vídeo, isso daqui eu não vou falar não porque não tem o que falar, é só homicídio hediondo, eu concordo que é um absurdo o homicídio em escola, também ele fala aqui sobre aumentar recursos pra segurança pública da Amazônia legal, ok, não vejo problema nisso daqui, e o pacote de crimes contra o Estado Democrático, isso aqui é um outro absurdo, também vou fazer um outro vídeo sobre isso. Além disso, ele disse que deu dinheiro pra um monte de gente que era da base do Bolsonaro, o prefeito de Blumenau, um outro cara lá de Tocantins e não sei o que lá, o que ele fez? Ele deu dinheiro pra esse pessoal pra esse pessoal discursar e elogiar o Lula, a ideia deles é o que eu falo pra vocês, eles estão tentando seduzir a base do centro lá, o PL, o PP, o Podemos, o Republicano, coisa e tal, o pessoal que votou no Bolsonaro, eles querem trazer essa base pro Lula, estão fazendo de tudo, deram dinheiro pra esses caras falar, só que esses caras aqui são prefeitos, são executivos, eles não influenciam no legislativo, de qualquer forma, é uma maneira do Lula tentar mostrar que não, tá vendo aqui, atrair o pessoal do bolsonarismo pro meu lado, com esse meu maravilhoso pacote de segurança pública que agora permite que pode roubar pãozinho e coisa e tal, não tem problema nenhum, pode roubar pãozinho, pode roubar remédio, não tem problema, né? E o curioso que o pessoal tá mencionando aqui é que a Bahia, que é um estado governado pelo PT há muitos anos, tem a polícia mais letal do Brasil, que mais mata gente, que mais mata o cara que vai roubar pãozinho na padaria, e no final das contas é aliado do Lula, amiguinho do Lula e coisa e tal. O Lula só tem essa preocupação de polícia que mata muito quando é contra ele, quando é a favor dele, não tem problema nenhum com isso, pode matar os pobres mesmo, é o que eu falo pra vocês. Lula e a esquerda de forma geral não tá nem aí pra mulher, pra pobre, pra negro, pra nenhuma dessas classes. Eles usam esse pessoal pra tentar convencer, ganhar voto e coisa e tal, no final das contas, meu amigo, eles só tão ali por eles mesmos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho